O Liedson ali no meio Olha o Liedson, fez o giro, bateu firme A bola se perde pela linha de fundo Chegou batendo o Alex e ele bate bem E o barulho no estádio ensurdecedor Parece que está passando um trem No estádio Azul, pintou o cruzamento Voou o Júlio César pra colocar pra fora Ainda veio a bola, o desvio A bola pra fora E aí o baiano Maranhão Partiu, dominou, puxou pro Edenilson Bateu firme, Júlio César Trabalho pelo lado esquerdo Danilo na marcação Vai o Jimenez, arriscou, bateu Júlio César Coloca a bola na área, ainda está perigando Estava perigando No levantamento Maranhão Pintou o levantamento Subiu Júlio César De primeira, bateu A bola fica no bate e rebate Júlio César Acabou com a brincadeira E tem jogador caído ali Jorge Henrique Bom passe do Jorge Henrique Pintou o cruzamento do Fábio Santos Vai jogando contra o Patrimônio A bola vai entrando Corona se recupera Aí o Fábio Santos Entregou pro Alex Teve espaço, olhou Preferiu fazer o passe novamente Fábio Santos na corrida Colocou na área Pode ser agora Ali Edson puxou pra trás E agora bateu por cima Perde a chance Paulinho E leva as mãos A cabeça o Edenilson Olha aí novamente pra você Não conseguiu o domínio Puxou a bola pra trás E na sequência o Paulinho isolou O Lee Edson Ele erra o primeiro toque Na verdade ele queria tocar essa bola Ele era Conserta Ligação direta com o ataque Jorge Henrique Ajeitou pro Lee Edson Colocou na área do Danilo Danilo a batida Passa perto Vamos lá Movimentação na área do Corinthians Maranhão Vem o levantamento Bola muito forte Lá no segundo pau Bateu Flores de primeira Passa perto É, foi a melhor chance Do segundo tempo Do Cruz Azul Escantei Essa ajeitada Marcação falhou Impressão do time mexicano Tentou o cruzamento Olha o levantamento Nas costas E entra Salva Chicão no bate Rebate Júlio César Olha a chegada Do Cruz Azul E o Chicão salvando E a jogada foi Toda nas costas Do Fábio Santos Olha como subiu O Omar Bravo E como afastou bem Ali o Chicão E olha só Acabou sobrando E agora Pode ser Boa chance Defendeu Corona No chute Chute do Paulinho Dá só uma olhada Chegou bem E a boa defesa Do Corona